me que é me que é família daqui fala o predador de notícias atenção é o predador de notícias vai no primeira coisa se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comenta porque isso também é notícia você não sabia até saber partir de nós então é notícia ok família a família sabe porquê que eu fico pedindo para você se inscrever no canal ativar as notificações partilhar o vídeo e comentar sabe porquê porque isso nos ajuda muito família isso faz com que o youtube sugere nossos vídeos para outras pessoas entendeu nos ajude por favor é o mínimo que vocês podem fazer nos ajude a partilhar as nossas notícias por favor família é o que te pedimos é grátis é de favor você não paga nada tá entender você não paga nada aí nós teremos mais voz entendeu teremos mais voz para podermos gritar fora MP lá para podermos falar governo não é do MP lá para podermos falar que Angola não é do MP lá é dos angolanos a entender vocês estão a entender família você não queres ver o canal MS TV na tua televisão a ensinar boa coisa para os nossos filhos futuros e futuros governantes então pronto nos ajude família você pensa que não estás a fazer nada estás a fazer muita coisa tá entender família é mais ou menos isso ok e você que queres anunciar aqui no nosso canal é simples é você na descrição do vídeo tem lá com os nossos contactos para parceria e divulgação ok família e também para denúncia tá família então sem mais blá 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 sem mais delongas vamos para o que interessa e a família como vocês estão a ver no título é isto mesmo morreu o general angolano cundipayama tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal em STV a TV que chega até você a TV que não bajura você maniga e a família como eu disse no início do vídeo você deve ter visto vão ter que ver e ouvir de novo é isto mesmo morreu o general angolano cundipayama os mages se achavam imortal há meses atrás eu disse cundipayama 2020 não vai acabar e você vai bazar mas eu não queria isso cundipayama porque a minha palavra tem muita garra né eu não queria isso eu queria que você fosse preso cumprisse cadeia fostes condenado julgado ou melhor fostes julgado condenado e depois carcerado tá entendendo é isso que eu queria que cundipayama passasse para ele saber que ele cundipayama não é maior que a lei angolana para ele saber que ele o cundipayama não é maior que os angolanos as pessoas estão a falar mas predador ele morreu e você tá a falar isso porquê eu não quero lá saber é doente lá então meu irmão você sabe minha opinião ele é doente lá se achava imortal se achava intocável quantas pessoas ele matou a família você acha que eu vou estar preocupado com a morte do cundipayama eu predador de notícias é um erro que eu estarei cometendo família é um erro gravíssimo se eu me preocupar com a morte do cundipayama quantas pessoas ele matou quantas pessoas ele matou os milhões de dólares que ele roubou eu vou estar preocupado se hoje eu não tive uma educação digna em angola graças ao cundipayama porque ele também é um corrupto assassino para entender família é mais ou menos isso se hoje muitos angolanos não tiveram educação digna graças ao cundipayama graças ao cundipayama corrupto assassino moral para entender família é mais ou menos isso o apresenta de notícias você não pode falar isso porque ele já morreu e não pode se defender ele teve a chance teve a chance o canal amstv não foi feito agora não é recente o canal amstv não foi criado hoje teve a chance de se defender de morrer limpo de entregar toda sua riqueza para o povo angolano mas não fez o que ele fez mas foi gravar gravar vídeo falando que eu tenho casas não sei o que tá entendendo dobor oi tomas dobor se prepara meu irmão vamos te pegar porque teu braço o teu padrinho na cozinha já já era tá entender já já era porque é o cundipayama quem te protegia morreu ele tá entendendo morreu o general cundipayama uma das figuras emblemáticas do empelar da sua biografia constam vários cargos políticos como ministro e governador em várias províncias de angola o mesmo tinha setenta e cinco anos de idade esse esse é membro olha uma figura emblemática para o empelar não para o povo angolano ele já foi governador de benguela uma coisa assim parecida se não me engano ele já foi governador tipo de outras províncias uambo entre outros o que que ele fez me fala o cundipayama passou da tua cidade passou da tua província comenta aqui o que que ele fez que você hoje fala mesmo e é graças a deus tá entendendo o que que ele fez o ex-ministro da defesa de angola cundipayama morreu na madrugada desta sexta-feira por doença informou o vice-presidente do movimento popular da libertação de angola o embelá a luísa damião também luísa damião casada com brasileiro né por isso que o empelar apoiar os brasileiros na é para a família isso é outro assunto aqui a angola é um paixão de assuntos pai tá entendeu em assuntos termos de assuntos nós somos o embauano do mundo o general cundipayama uma das figuras emblemáticas do empelar era natural na província da huila e morreu aos setenta e cinco anos sobre a morte de cundipayama a vice-presidente do partido no poder disse que o empelar perde o inter o melhor intrépido militante defensor das causas nobres sobre que sempre serviu a pátria com muita dedicação e determinação pátria serviu a pátria roubando a servir a pátria afundar o banco para ficar com o dinheiro para ficar com o dinheiro e servir a pátria e são esses maiores do empelar olha o que eles querem ver aqui ó intrépido intrépido isso é o que família assim você que não estudou vai falar o que que é intrépido eu mesmo não sei o que que é intrépido volta aqui depois de pesquisar no dicionário dá um google vai entender família isso é triste totalmente triste uma figura essa figura de onde esse cundipayama a angola perde um ézimo nacionalista e político ai meu deus vocês querem que a mata irmão o nacionalista tem boa de nacionalidade né isso é verdade mesmo você sempre lá tem coragem de ver a pública falar isso e nem pela não tem nacionalistas vocês não amam angola vocês só amam as riquezas de angola vocês não amam o povo não amam angola não amam os angolanos vocês amam a riqueza que angola tem seus catangueses seus caboverdianos portugueses tá entender tá seus brasileiros tá entender angola perde um ézimo nacionalista e político que sempre desempenhou com zelo e adignação e espírito patriótico as funções que lhe foram confiadas referiu luiz adamião em declarações a rádio pública angolana né da sua biografia constam vários cargos político o primeiro do coordenador da província do ambo e bm exercido em mil novecentos setenta e seis em mil novecentos setenta e nove ministro do interior em mil novecentos setenta e nove e a mil novecentos e oitenta ministro da segurança do estado né a mil novecentos e oitenta e um ministro dos antigos combatentes e veteranos da pátria dois mil e dois mil e quinze tá entender família já esse foram os cargos que o militantezinho do MPLA com de Paiama né e a o militante do MPLA foi também governador das províncias de Luanda, Willa, Benguela, Uambo, Cunene foi deputado à Assembleia Nacional e membro do comitê central do comitê central do MPLA nos últimos anos o general dedicou-se a vários negócios entre os quais né por os jogos a concessionárias e casinos e banco angolano de negócios e comércio que é o bem que né e a que viu a sua liderança retirada pelo Banco Nacional de Angola por graves problemas técnicos colocando a instituição em falência técnica tá entender família ele foi governador de Benguela, minha banda, Willa, Uambo, Cunene agora eu vos pergunto e de Luanda também né eu vos pergunto o que que ele já fez é patriota tá entender é patriota nacionalista responde aqui o que que ele já fez eu te dou vinte segundos para você escrever aqui o que que Cundipayama já fez em Angola tá entender vamos vou te dar cinco segundos umas duas três quatro cinco responda o que que Cundipayama já fez em Angola a dirigente do MPLA real só que Cundipayama foi um forte pilar da luta da libertação nacional que desde muito cedo abraçou a causa do MPLA foi também intérpredo né ou melhor intrépido combatente que deu o seu contributo também na área militar e de facto um homem que servirá de exemplo as jovens gerações e tudo quanto fez pela pátria frisou meu Deus eu tirei exemplo do Cundipayama vocês andam a brincar com as coisas por seu turno o antigo secretário-geral do MPLA general Julião Mateus Paulo Dino Matros considerou o desaparecimento físico do camarada Cundipayama uma tristeza muito grande Ei Matros também vais morrer lamento dizer também vais morrer o Matros ainda foi ousado em dizer o camarada Cundipayama é um dos íconos da nossa luta seja de libertação nacional e das sucessivas invasões estrangeiras no país e depois da nossa independência a grande contribuição que deu ao país a nação nas fileiras do MPLA começou muito cedo a dar seu contributo e neste momento que estamos a viver a sua morte é uma tristeza para todos aqueles que juntos estiveram sobretudo comigo tivemos uma amizade muito estreita disse o Dino Matros né e ao secretário da porcaria do MPLA né família e mais ou menos isso é o predador de notícia provavelmente já comentei eu desejo olha aqui olha olha aqui o Cundipayama para mim é um cão da mãe dele é a cão da mãe dele é a primeira primeira coisa e desejo aos familiares do Cundipayama é para meus pés amigos vocês já são culpados mas aqui o problema é o próprio Cundipayama e a filha dele também né aquela aí não sei o que que roubou aí o dinheiro desapareceu tá entendendo família então mais ou menos isso família eu não vou comentar mais nada já falei tudo o que tinha para falar isso também é notícia você não sabia que a partir de nós então é notícia ok família MSTV a TV que chega até você a TV que não bajula você família para você ter opinião própria você não precisa ser ativista você não precisa ser não sei o que você só precisa ser cidadão tá entendendo para você ter opinião própria ok então mais ou menos isso mais uma vez até o próximo vídeo MSTV a TV que chega até você a TV que não bajula você